Em Paranavaí, mais uma pessoa foi vítima da Covid-19. É a sexta morte confirmada no município. O paciente, um homem de 53 anos, estava internado na ala exclusiva para pacientes com suspeita de Covid-19 da Santa Casa, desde o dia 8 de maio. O laudo com resultado positivo para o coronavírus foi liberado no último dia 11, e hoje cedo, a condição do homem se agravou e ele evoluiu a óbito. O paciente era advogado em Paranavaí. Ele já tinha comorbidades, como diabetes e asma, e infelizmente é a vítima de número 6. Paranavaí, se considerado o município e a região que é atendida lá na cidade, os municípios ao redor, no entorno da cidade de Paranavaí, comparado com o Maringá, é infinitamente menor. Mas o número de mortes é o mesmo.